De costas, um ser de pele cinza calvo e tatuado segura uma baqueta diante de um imenso tambor metálico. Um eclipse se inicia diante do sol em chamas e a imagem reflete-se no olho azul de um humano. Segurando duas baquetas, o ser ergue os braços. O eclipse avança. O ser bate no tambor encravado nas raízes de uma árvore. Em letras cinzas, na tela escura, Lucas filme games. Pontos luminosos na escuridão do espaço. Um feixe de luz ilumina um cinturão de asteroides que flutuam perto de planetas. Uma nave aproxima-se de um deles. Sai fumaça de uma das turbinas. No planeta, naves entre arranha-céus e templos. No mercado, um ser com criaturinhas verdes e peludas em cestos. Um mão calamari de cabeça verde ovalada passa. Num canto, um humano com um chapelão no rosto. De tapa-olho, um duros de pele verde e olhos vermelhos se afasta de sentinelas. No escuro, os seres batem tambores. Ao amanhecer, um velocista passa por uma formação rochosa e um animal num lago. E Oda observa a cidade pelas vidraças da sala do conselho. De trajes vermelhos e máscaras vocalizadoras, anomídeos passam com cajados. Num terreno árido, um C-3PO vírus se observa. O eclipse avança e reflete-se no olho azul. Numa ponte, dois Jedi duelam com sabres de luz. Uma nave pousa num pier numa rocha à beira-mar. No escuro, os seres batem tambores. Naves sobrevoam o mar gelado até uma fortaleza coberta de gelo. Foco num neymu de ano de olhos vermelhos e sem nariz. Na neve, dois Jedi abrem os sabres de luz diante de atacantes. Foco numa jovem ao fundo ruínas em chamas. Um exército de seres a pé e fardados com tanques e naves avança sobre o céu amarelado. No escuro, os seres batem tambores. O eclipse avança. Naves atacam uma base estelar. As cenas se intercalam entre a batalha espacial e os seres batendo os tambores. Cinco seres tatuados batem os tambores e param. Um deles se vira. Tem sulcos na cabeça e no corpo. Os olhos fundos são separados por duas pequenas narinas. De um poço negro, viscoso, emerge um ser de pele lisa. De costas, fica de pé, imóvel. Acima dele, uma luz suave. O eclipse se completa. Em letras douradas sobre a cena e depois na tela escura, Star Wars Eclipse. Na tela escura, Quantic Dream, StarWarsEclipse.com, Hashtag StarWarsEclipse. Não é a jogabilidade real. Logos LucasFilm Games, Star Wars Quantic Dream.